O Ministério da Saúde lançou a campanha de multivacinação para reforçar a imunização da população. Em Teoflotone, a Secretaria Municipal de Saúde aderiu à ação até com distribuição de brindes para quem se proteger contra as doenças. A reportagem está aqui, pode balançar. A campanha de reforço da vacinação em Teoflotone é focada em pessoas com idade até os 15 anos, segundo a coordenadora de imunização. Todas as pessoas de 0 a 15 anos, ou seja, antes de completar 16 anos, devem passar em uma de nossas salas de vacina para verificar se o cartão está todo em dia, se às vezes não tem uma vacina que foi inserida e ele ainda não recebeu. Inclusive, já aproveito para salientar que a gente teve atualização de vacinas, tanto no calendário da criança como no calendário do adolescente. Então, todos devem passar nas alunas de salas de vacina para verificar se está em dia, ok. Se não tiver, vai ser atualizado. A primeira etapa da vacinação não atingiu as metas. Daí a necessidade do reforço para evitar doenças na população considerada mais vulnerável. Segundo a enfermeira, quem tiver mais de 15 anos também vai poder atualizar o cartão de vacinação. Se a pessoa quiser aproveitar, a abertura da campanha vai ser em um sábado, né? O nosso famoso sábado, dia D. Vai ser sábado agora, dia 21. Então, vai ser a abertura da campanha. Então, se o papai, a mamãe, o vovô, a vovó, que for levar a criança, tiver com atraso vacinal ou quiser levar o seu cartão para ser verificado, pode levar também. Não tem nada que impeça. Ou se a pessoa também não tiver criança, não tiver adolescente, mas ele quiser passar lá para verificar a sua situação vacinal, ninguém vai ser excluído, não. Pelo contrário, a gente não pode perder nenhuma oportunidade de colocar o cartão em dia de qualquer cidadão de nosso município. Quem precisar ser atendido pelas equipes de saúde da família para serviços de rotina em Teoflotone, será solicitada a apresentação do cartão de vacinação em dia. Então, se a pessoa chegou no PSF com urgência, vai ser apariado, vai ser atendido, vai ser direcionado para a UPA, se for necessário. Agora, aqueles atendimentos de rotina, aqueles feitos no dia a dia, com agendamento, por exemplo, uma consulta de pré-natal, uma consulta de criança, um preventivo, uma consulta médica, está sendo atrelado ao cartão de vacina, a verificação da vacina, para que isso seja uma política de educação em saúde. A nossa intenção é educar as pessoas para que elas andem com o cartão de vacina e façam acesso, para que isso seja verificado e seja colocado as vacinas que, porventura, estiverem atrás em dia. Para estimular a atualização dos cartões de vacina, os pacientes podem ganhar brindes. Então, como que vai funcionar? A pessoa vai chegar na sala de vacina e vai levar o seu cartão para ser avaliado. Se tiver tudo em dia, ele já vai sair de lá com o cupomzinho para concorrer ao sorteio desses brindes. Se não tiver em dia, ele vai ter a oportunidade de colocar o seu cartão em dia e sair de lá com o cupomzinho também. De 0 a 3 anos, é um pacotão, um kit com 20 pacotes de fralda. De 4 a 7 anos, é uma bicicleta. E de 8 a 15 anos, um smartphone. E serão dois sorteios por cada faixa etária dessa. Ou seja, no final vai ser seis pessoinhas contempladas.